Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga Antes do vídeo de hoje vamos fazer uma competição de cantadas Vamos ver como estão as meninas aqui da Mansão Loures, né? O Luiz que vai avaliar Luiz, você já recebeu cantada? Deixa eu pensar Não Mas você já fica... Ah, eu achei que você ia falar sim Eu já tinha uma próxima pergunta Mas você ficaria com alguém chegando por cantada? Ficaria É, você não acha brega não? Cantada boa não, tem cantadas boas É, mas tem cantada que é ruim Mentira, eu já recebi cantada assim Que fica até engraçada Eu já recebi cantada assim Eu não vou mentir não Entendi, entendi Então tá, parece que você tá mentindo Não tô não, no Club House já recebi cantada Então tá, então tá Glendinha, primeira cantada Você testar pra você fazer com o Lucas, hein? Eu vou testar Eu queria que você me ajudasse a segurar Segurar o quê? Essa barra pra gostar de você Ah, então, minha vida, segurar Essa barra que é gostadinha Nossa, você tá tentando flopar a cantada de cima Não, eu quero ver a sua Se a sua for melhor Gostou? Gostei, só que sabe quando você já... Tipo, se a pessoa... É, eu também sei se era Gostei Vamos ver, vamos ver Vamos ver a cantada da Ayla Vamos, ó Luiz Sabe por que você nunca me faz Nunca, não sei Eu não gostou nervoso Porque uma pessoa igual você é difícil de achar Ah, o meu lençol dobrado já tá tudo bagunçado Gostou? Gostei, não esperava por essa Ainda tentei imaginar alguma coisa Luiz, sabe qual que é a diferença do espelho e você? Não No espelho eu vejo meu reflexo Em você eu vejo meu futuro Ah, vai pra mim Que era pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Luiz, é contigo Qual a sua cantada? Fala É muito difícil Assim, você e a Ayla Ó, já descuí O que é isso, cara? Não, porque a sua sua foi muito clichê Ó, que isso, jogou na cara Vai, sua fase Ó, eu acho que foi a do futuro A minha? É, foi a cantada mais construtiva Assim, quem sabe Muito obrigada Muito obrigada Eu gosto do estilo comédia Essa aí também foi boa Essa aqui eu acho que, ó É pra momentos, entendeu? Essa aqui numa baladinha você solta É de paz, justo Aí a sua você solta num pôr do sol Ah, entendi, entendi Entendeu? Então tá bom Bora pro vídeo E comenta na sua opinião Qual foi a melhor cantada E o vídeo de hoje é Resistência Último a parar de tomar Vitamina ganha Eu tô aqui com ele JJ Bianca Gleidita E bigode E aí, gente, tudo bom? Tô bem, e você, cara? Todo mundo gosta de vitamina aqui? Eu gosto Eu gosto Você tá falando isso só pra você Né? Pra poder Olha, safado, gente Não, porque de um leite ele gosta É, acho que é uma boa Agora tomava De leite De leite você gosta, amor Eu gosto de leite com fórum Mas da vitamina e leite puro também você gosta Até a... Sem maldade, pô Então, não, eu gosto Você gosta de vitamina não Por quê? Até de vitamina de açaí Eu não gosto Tô duvido que você sai de primeira Duvido também Duvido que você sai de primeira Duvido que você sai de primeira Eu gosto, ó Eu tô falando que eu não gosto Você não gosta de nenhuma vitamina? Ah, eu não, tipo assim Não me simpatizo Entendi Tá uma coisa muito forte Você é adversário fraco É, mas eu ainda vou ganhar na Bianca Ah, isso é Bianca Bom, vamos começar então Tá todo mundo com fome? Porque vitamina é índio também, né? Esse é o problema, é muito denso Não é um líquido É uma vitamina Isso Por isso que chama vitamina Exatamente É uma refeição É uma refeição Bom, vamos ver Faça suas torcidas Se você é Team Glenda Team Bianca Team Camis Team Jean Ou Team Bigode E é isso aí Vamos começar o vídeo Mas antes deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, faça baratona Camila Louros Que tem uns 3 vídeos por dia Vem dia 4 horas e 7 e meia Sábado, domingo Produção Pode trazer a primeira rodada Vitamina De morango Hum, que delícia Que delícia Hum, que delícia É muito bom Não gostou? Sai de primeira, velho Duvido Duvido Tá muito bom mesmo É gostosinho Vai encher demais O tamanho da taça Nós vamos Quinta rodada Não vai ter nem Muita rodada Esse vídeo aqui Pode tomar, né? Uhum Ou Deixa eu falar uma coisa aqui Todas as vitaminas São muito doces, né? Eu não achei essa tão Você não achou muito? Não, eu não gostei Doce a Dinho do Morão Achei bem docinha essa Hum Nosso piano já acabou Cabe Essa é minha avó A avó Gente, eu sei se vocês sabem Mas, por exemplo Se você toma uma coisa devagar O seu cérebro processa isso E você vai ficar cheio mais rápido Sério? Dando dicas Se você tomar rápido Ele não vai entender O que você tomou Deu as dicas aí Mas eu não consigo É difícil, né? Por isso que Pra técnica de emagrecimento É comer devagar Porque o seu cérebro Vai entender E você vai ficar cheio mais rápido Eu usei suas ideias Eu também Obrigada pela dica Nossa, eu vou meia essa vitamina Caramba, eu acho que eu nunca tinha tomado vitamina de morão Muito bom, gostei de mim Mas é isso Sai, Té Olha aqui Glenda Ele vai adiar o fim, não vai? Você tá aguentando na primeira, velho? Eu tô aguentando assim, tô bebendo Mas tá achando que você tá no parque de dimensão Ai, mas eu não tô no parque de dimensão Eu tô aqui numa tarde É na quinta-feira Três e meia Três e meia Com seus amigos aqui conversando Entendi um brinde Gravando um vídeo pro YouTube Um brinde, um brinde Um brinde a nós Um brinde a todos nós Vencemos na vida Isso aí Eu não vou aguardar o tempo dele, então Três, ó Três e depois Não gole, né? Não gole Finalmente, né? Eu não gole Aê, não Ainda tem Tem, tem sim É desafio Safado Você quer safado, gente? Próxima rodada Vem! Segunda rodada Vitamina de abacate Essa daqui Confesso que eu não gosto Eu gosto dessa Tipo assim Eu bebo, mas não amo Entendeu? Nossa, essa Meu tá muito bom, mãe O cheiro já é ruim É muito doce Tá tudo doce Tipo Essa que eu acho Isso que vai me atrapalhar Essa é doce Essa é doce Tá gostosão Tá gostosão Essa é bem Essa eu vou ter que usar Essa técnica dela, viu? Pra não ficar sentindo muito sabor Vou ter que ir rapidão Também vou fazer isso também Porque Não É muito boa, não, né? Mas de morango Não é melhor A que eu mais gosto É de mamão Mamão? Mamão puro? Mamão ou mamão com banana Também é bom Eu já tomei mamão com mação Ah, mamão é bom Mamão é bom Não tem mamão Abacate Você não sabe Na sala de sininho Vou mudar Sai, velho Pra que você tira e sai? Vou sair Vou pra onde? Vou lá pra baixo Pra ela comer Vai lá beber água Vai lá, papai Pronto Deu uma maquiadinha no final? Deu Tá dando? Gostosinho Tá bom, gostei Vai, Jean Vai, Jean Para, Camila, de me olhar com essa cara assim Como se eu fosse um instinto É Acabei 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 Só falta Jean Gente, mas abacate é muito ruim É muito ruim Então sai Vem, por que que toda vez vocês falam Então sai Pra que que você vai ficar sofrendo lá O que você não quer? O Jean, ele é tipo a Juliette, entendeu? Faz muito draminha O povo gosta O povo de casa fica tipo assim Ai, gente, deixa ele Coitado Mas ninguém sabe Pessoalmente Pessoalmente Ele é muito coisinha É Falou Ontem ele admitiu pra mim, Glenda Ele falou assim No, Camis Eu dou muito coisinha mesmo Dor de barriga Dor de garganta Dor não sei do que É Que isso? É assim Difícil, né? Difícil Tá Não, mas isso aqui não é coisinha não Isso aqui é Não, nós vamos malhar Não aguenta carregar um peso Porque as coisas dentro estão doendo Tá bem bom Tá bem bom Deixa eu dar uma massagem Você não me manda Sai fora Você tá mais certa Eu te faço massagem Não, não Não Gente, eu vou sair Porque É muito ruim Que coisa Ah, falou Aqui mandou eu sair desde o início Não, não mandei não Eu falei Que nada Ela deu pra você O conselho de um amigo Eu tô escutando o conselho Agora Se tu queres ficar Eu vou ficar Tá bom Eu vou ficar Só não vou beber Assumiu Assumir pra quê? Tá, você não pode ganhar Mas Tá Eu não quero nem beber Como é que? Então beleza Então Gela está fora do jogo Parabéns Palmas Chegou a G aqui Uma e meia, né? Você me deu rodada, né? Uma e meia, nove Isso vai ser generosa Se me deu rodada, eu falei Antes a gente ia sair da primeira Já que ele não gostava Ele ia desbolando Não, mas vitamina Eu não gosto muito de vitamina Se defenda É, porque eu desde pequeno Nunca gostei de vitamina Tudo bem, tudo bem Então vamos pra terceira rodada Vem De mamão O mamão vai na cabeça Nossa O mamão vai na cabeça O movimento é sexy É de mamão essa? Gosto Mas acho que a terceira rodada Eu já estou chateada Eu vou beber uma linha Pra tirar o gosto de abacate Tá louco Essa não tá legal não Pra caramba Sério? Eu não tô sentindo a margar Eu só tô sentindo ruim Porque já tá a terceira rodada Tá arrepiando Se eu tivesse que eu dava pra você ver Parece que bateu a caixa Não, não gosto de caixa Com certeza Não, alguma coisa tem Você sentiu? É pra gente desistir Não gosta de mamão Duvida que você sai Duvida que você sai? Duvida que você sai Duvida que você sai Um guerreiro não foge a luz Pra que você vai adiar o fim, velho? Depois vem uma vitamina de uva Eu tô tranquilona aqui, ó Eu só não gosto de mamão Vambora, vambora Vambora É que tem alguma coisa Ela tá amargando muito no final Deve ser tipo É só você beber num gole Que aí é só amarga uma vez Só Mas não tem sumo? Ou é só o limão que tem sumo? Então, não sei Porque limão tem sumo e amarga, né? Pois é Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês A Bianca é muito espertinha Ela é muito esperta Porque ela tá aqui do meu lado assim Não, que eu não sei o que Eu não sei se eu consigo Nossa, quando eu olho Ela já acabou Ela quer me deixar o que? Ela tá querendo me desmolher Desestabilizar Estrategista essa daqui Não é Mas é porque eu realmente concordo E por não estar Ó, acabou também Legal, o sabor É por isso que eu tomo rápido Pra, tipo assim Não tá legal Vai rápido de uma vez Não vou ficar remoendo Esse sofrimento não Cara, eu amo Gostei, né? Eu não gosto de beber Só que hoje não Eu amo muito também Nossa Hoje não Hoje não Talvez não Quer? Não, obrigada Ela não pode beber Sem água Sem xixi Tem que ter um gosto Tão de mamão na minha boca Não gosto de mamão Próxima Próxima rodada já tira Porque eu já não tô nem sentindo mais de abacate Nem a de morango É muito Vitamina, né? Vitamina Eu vou passar Nossa, Cami Eu almocei na hora de vir Ai, meu Deus O que você almoçou? Arroz Como é que é o nome daqui? Trem? Aquela abóbora? Moranga Hum Amor de Deus Vai dar um negócio engraçado aqui Para de falar, por favor Vamos continuar falando Vamos continuar falando Que ela vai desistir No próximo a gente fala mal um pouco Desceu Foi Ainda não Camila Peraí A Glenda também tá Amiga, quase que voltou tudo agora É isso aí Véia, alguém tem que tirar esses novatos do canal Próxima rodada Açaí Essa aqui tá num grosso É o que eu mais gosto até agora Que veio Só que é difícil, né? Foi tanto doce Que minhas vidas já estão embaçando aqui Entendeu? Já tá difícil de conversar Mas essa aqui Essa aqui Eu acho que Esse foi o problema desse vídeo Porque o oponente Ele te deixa Você fica pensando sobre o fim Até que ponto vale Porque A pessoa olha aqui Então, gente Se todo mundo quiser desistir Tudo bem É sobre isso Ah, a Bianca tá fortíssima Que isso, véi Gente, falou de comida Que isso Mas você não deu nenhum tempo Do outro bater no seu estômago Você já virou esse aí? Lógico, gente Pode pensar no nome Você é besta Eu vou desistir Que? Não tem ideia Não, fica mais um pouco Tem ideia, você aguenta Essa aqui, gente Não aguenta, gente Não aguenta, por favor Não fica assim Gente, não aguenta Eu achei que eu aguentava Tô quase vomitando aqui Tô com vontade de desistir Tô com Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Inclusive eu vou aí fazer desistir E é isso Morango, abacate Mamão, açaí Quatro morandas Nem pra ganhar o jogo Vocês dois tão assim Realmente É mais por mim É pela minha honra Pela minha honra Não é possível Açaí, parar no açaí Você consegue É verdade Não Presta atenção Vou te dar uma dica Não pensa Só vai Se você ficar pensando Não dá certo Só vai Mas não tá descendo mais É porque a cada gole Vai ficando mais difícil Se você der um gole só Vai Entendeu? Acaba tudo e pronto É um gole só Entendeu? Se você der 10 goles Vai ser 10 goles Entendeu? Hum, é mesmo Que lógica que é essa? Sei Mas tem a lógica Tem Um gole e 10 goles Exatamente Aê Arrasou É isso Não aguento falar mais rápido Eu juro Relaxa Dá uma tirada agora Próxima rodada já vai? Vamos Vamos pra próxima rodada De Maracujá Gente Olha o copo cheio O Produção tá maluca Tá? Eles estão fazendo O Produção tá ficando maluca Deixa eu provar isso aqui Essa é a quinta rodada? Sexta, né? Que foi morango Abacate Mamão Açaí Eu saí na quarta Essa é a quinta Maracujá Tá gostoso? Muito bom Azeda Bom Que quebra o doce Gente Mentira Sensacional Oh my god Eu tô sentindo a açaí Até agora ele tá por aqui Então já aproveita o Maracujá Que o Maracujá Já empurra Ele volta tudo de uma vez Você quer que volte, Bianca? Voltamos pra lá Parabéns, Glenda Você veio até aqui Quinta rodada Parabéns E mais de uma vez Os novatos estão pisando Nos veteranos Nossa Novato vs Novato Bianca vs Bigode Faça suas torcidas aí E vamos ver Quem vai levar Eu, lógico Essa disciplina Muito bom Ai, ó Gente, sabe o que eu acabei de lembrar? Quem? É, fio Tá pra brincar É, então, pronto Que isso, Gabi Eu vou ganhar Sabe o que eu Sabe o que eu acabei de lembrar? Glenda Do Jean falando assim no início Eu ganho da Bianca Pelo menos esse é o da segunda Isso é o da primeira, né? Porque a segunda ele também Foi Arrasada Próxima rodada Sexta rodada Venha Próxima rodada Bom A produção não falou o que que é Se é sabão Parece Que é de banana Ou de maçã É uma das duas Tá parecendo mais maçã Não tá, meio branca A forma que ele fala Parece que é alguma coisa assim Sacanagem O cheiro tá parecendo sabão Sacanagem não tem aqui não Com comida não tem no canal não Agora a questão é a seguinte Pode ser que seja nessa daqui Que tenhamos um perdedor E um ganhador Lembrando que se os dois desistirem Ganha quem ter bebido mais Ou seja, se ele desistir aqui Mas a Bianca ainda tá aqui A Vitória ainda tá sempre dele Ela tem que passar o que ele já bebeu Pra ela ganhar Beleza? Deixe seu like se ainda não deixou Se inscreve no canal e ativa Se inscreve no canal e ativa Se inscreve no canal e ativa Para não perder nenhum vídeo Perdemos a sua matatória Que é o Laura Nós temos três vídeos por dia Meio dia, quatro horas e sete e meia Sábado e domingo E é isso Descobriu de que que é? Não consegui distinguir Daqui pra farmácia então Você conseguiu? É banana e maçã, não é? Banana? Só banana? Só maçã Só maçã Só banana Só banana Só banana Eu gosto Não gosto de banana Será que vamos ter uma ganhadora? Nossa, ele tá na golada Ele tá na golada Gente, eu não tô aguentando nem ver Eu acho que ele vai Eu tô aguentando nem ver Se você for imitar, vira pro lado de lá Juro Juro, 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 juro Eu tinha que ter saído antes O Jean foi esperto Aham Tá achando que é melhor vomitar? Porque... Pera aí, eu não falo de vomitar não É Pode falar Não, não fala não Eu acho assim que vomitar é uma boa estratégia, entendeu? Não, tem dó Os dois estão na mesma Os dois estão na mesma Eu tô só de olho Mas por que que eu vou beber tudo se ele não põe tá bebendo tudo? Aham Boa jogada Boa jogada É, tá desculcado Ô Bianca, tem dó? Ih, acabou Acabou Deu olho porque eu já desisti Agora vai passar mal, fozinha Eu tô tranquila Desiste ou vai? Sou desistente e vacilando Existiu? Desistiu Existi, lógico Existiu? Ai... Deu arunta, baciadora Gente 6, 7, 7 rodada Isso, hein Tem que respeitar Tem que respeitar Arrasou Parabéns, você também chegou até aqui Arrasou Deu bom Bom Amiga Tá bem ainda? Que isso Eu tô com mais um aqui, tava tão meu Deixa, ó Ó, gente Um comparecimentos para provar que a gente é amigo Uma boa Uma boa candidata aí, ó, pra desafiar a Poli. Porque a Poli também é boa, viu? No último aparato de comer. Mas foi sushi, né? E o sushi eu não gostava. Ela fez sushi, ela fez salgadinho e ela fez docinho. Enfim, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra gente fazer mais do Última Parada de Comer. Comenta aí o quê. E é isso. Um beijo e tchau. Tchau.